O convidado de hoje, ele foi nomeado em 24 de maio de 2000, delegado de polícia terceira classe. Em 8 de janeiro de 2015, foi nomeado delegado-geral da Polícia Civil. Estou falando do delegado de polícia, Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. Dr. Roberval, é um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no programa Tribuna Livre. E eu gostaria que o senhor fizesse agora um raio-x. Qual a real situação da polícia civil aqui do nosso estado? Bom dia. Bom dia. Como nós havíamos conversado já anteriormente aqui, é um privilégio hoje, hoje é um privilégio fazer parte do corpo da Polícia Civil pela forma como o governador tem conduzido isso aí. Como nós havíamos dito, no dia que ele nos convidou para ser delegado-geral, foi ali que nós nos conhecemos. E isso foi uma prova clara que ele queria, quer uma polícia civil, uma polícia, uma segurança pública totalmente profissional. E ele nos pediu que nós fizéssemos uma integração com a polícia militar. Sempre houve, claro. Mas agora a polícia civil e a polícia militar trabalham junto. Hoje nós temos a bandeira que é segurança pública, SEJUSP. Nós estamos fazendo, eu e o Coronel Oliveira, de forma com que não brilhe polícia civil, que não brilhe polícia militar, mas sim que brilhe segurança pública. Essa integração eu não via nas instituições. E tenho visto isso agora recente. Um contato muito próximo entre os dois líderes de equipe, da polícia civil e da polícia militar. Eu tenho visto na polícia civil uma motivação muito grande nos investigadores, nos delegados, o que eu não via há muito tempo atrás. Isso tem nos dado, para a sociedade, um resultado muito legal. Agora, e claro que é importante esse trabalho conjunto polícia militar, polícia civil, e que a gente sempre ouviu, não, a polícia civil e a polícia militar precisam trabalhar juntos, mas a gente só ouvia, não sentia esse trabalho. E parece-me que agora, no começo deste ano de 2015, realmente existe essa integração e aí quem ganha com isso é a sociedade, não é? É, nós, com certeza, os dois comandos, tá? As duas equipes estão no mesmo bloco. No mesmo, próximo a uma da outra. Então é muito fácil, eu saio do meu gabinete, vou para o gabinete do comando geral, é discutir algumas ações rápidas e as equipes trabalham juntas, polícia militar e polícia civil. Foram desencadeadas algumas operações no interior, aonde foi estartada por uma das instituições e finalizada pelas duas, e a matéria foi passada como as duas instituições fizeram. Isso tem mostrado para a sociedade a força da segurança pública. Hoje, o Mato Grosso do Sul está tendo um resultado muito bom, está no tocante a segurança pública graças a isso. Essa integração das polícias, e não somente da instituição, mas sim dos servidores. Hoje a gente vê que o policial civil, o policial militar estão conversando, estão trocando informações. Antes a polícia militar tinha informação para ela, ela ia resolver, a polícia civil tinha para ela, ela ia resolver. Hoje não. Hoje a gente percebe, em contato com os policiais civis, que eles estão conversando, tá? Mais com a polícia militar. Isso está sendo muito interessante, muito legal. Bom, doutor, a polícia civil de Mato Grosso do Sul, nos últimos tempos, nos últimos oito anos ou mais, tem se destacado pela sua competência na resolução de crimes, né? Nós temos aqui registrado a polícia de Mato Grosso do Sul, talvez uma das polícias que mais resolve em todo o Brasil. A grande preocupação de Mato Grosso do Sul tem sido na questão da prevenção ao crime. Em que que esse know-how de resolutividade da polícia civil pode contribuir na questão da prevenção? É, a prevenção é uma atribuição específica da polícia militar. E nós temos visto que eles têm feito isso. O que nós percebemos, tá? Uma diferença de administração, é que neste governo, tá? Do governador Reinaldo, ele tem investido no pessoal, na pessoa dos servidores. Ele tem nos cobrado muito isso, tá? Tivemos com ele a semana passada, junto com as associações de classe, e a primeira coisa que ele perguntou, Berval, você está fazendo o quê, tá? Pra motivar, pra capacitar o seu pessoal. Então eu creio que isso vai fazer com que essa ação da polícia militar de repressão, essa motivação do policial venha a crescer mais no resultado do trabalho. Já no final da gestão anterior, me parece que formou uma turma na polícia civil, não sei se de agentes ou de delegados, e esse pessoal estava, o governador, ao entregar a formatura, simplesmente disse que não ia nomear, não vou nomear vocês, né? Não dá pra nomear. Como é que vai ficar esse pessoal? Já foi nomeado, já foi chamado? Já, já. A primeira turma, tá, já foi, fez a academia, o concurso inteiro. Fizeram todas as fases, tá, do concurso. A primeira turma, no governo passado, fez a academia, tomou posse, e já estão em efetivo exercício no interior do estado. A segunda turma sai da academia com formatura agora dia 24, até o final do mês nós já fomos fazer as lotações, as remoções necessárias, e comecinho do mês de abril, essa equipe já, essa turma também entra em exercício. Em conversa com o governador na semana passada, ele já estartou, ele já demonstrou, tá, que vai chamar os remanescentes, que são mais, aproximadamente, 150 policiais. Então, isso vai ser muito importante pra nós. São sete. Doutor Roberto, eu sempre digo aqui no programa, que as pessoas não procuram posto de saúde, hospital ou delegacia pra bater papo. É sempre quando está com problema, não é? Hoje nós temos policiais suficientes para um bom atendimento à população, porque às vezes você tem um número bom de policiais, mas o atendimento é muito ruim, né? Às vezes o policial está ali há 22 horas trabalhando no plantão, e já não está mais com aquela vontade de atender à população. Hoje o senhor também fez uma reunião com os policiais de Mato Grosso do Sul pra pedir um atendimento, pra melhorar esse atendimento à população? É, hoje nós não temos mais policiais com 22 horas de plantão, tá? Certo. É, o... As escalas estão menores. Então, e na academia, tá, são 600 horas, tá, de formação na academia de polícia. E ali eles têm instituição, como atender, de que forma atender, que nós não podemos avaliar uma instituição em detrimento de uma pessoa, ou vice-versa. O que nós temos é um ou outro policial que tem um perfil, tem uma característica, tá, de atender. Isso aí nós estamos filtrando, tá, tivemos ontem uma reunião, eu faço semanalmente duas reuniões com todos os diretores, ontem tivemos a reunião, onde o pessoal envolvido na Casa da Mulher Brasileira, eles querem fazer uma capacitação dos servidores, dos policiais vice, nesse sentido. Nós vamos levar os policiais novamente para a academia de polícia, para que sejam preparados novamente, treinados e oxigenados, tá, nesse tratamento, nessa, nessa conduta. O que nós temos que levar em consideração é o que você mesmo disse. Ninguém vai na delegacia para tomar tereré. Ninguém vai na delegacia para falar coisa boa. Só vai para a delegacia para reclamar. Então nós temos que entender que o policial fica ali 10, 12, 15 horas, quando excede nas investigações, só lidando com, abre aspas, coisas ruins, fecha aspas. Nós temos que entender que, mesmo sendo policial, ele é ser humano. Ele tem uma característica, ele tem princípios, ele tem sentimento, e se você imagina, o policial fica o dia inteiro, 10, 12 anos, só trabalhando com coisas ruins. É natural que vai chegar uma hora que ele vai estar cansado, estafado, psicologicamente abalado. Então, a nossa proposta do governador do Estado é que ex-policiais voltem para a academia para ser novamente treinado, novamente capacitado, e tirar dele esse ruim que ele vem adquirido com o passar dos anos. Já foi feito, doutor Rodrigo Al, um raio-x da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O governador tinha falado que nós vamos fazer um levantamento geral, não só de todos os setores da atividade pública, para a gente iniciar até no começo. Já foi feito esse raio-x da polícia, das necessidades, sobretudo no interior? É isso que eu venho conversando agora com o que trabalha comigo. Nós estamos, nesses três meses, arrumando a casa. E, devido à motivação do pessoal, conseguimos trabalhar também. Então, nós estamos já há 90 dias organizando, vendo o que nós temos, vendo o que nós temos que descartar, analisando as nossas necessidades. Então, nós estamos aí, nesses 90 dias, fazendo isso. Fazendo um diagnóstico de efetivo, um diagnóstico da nossa logística, de viatura, de arma, de pessoal, como que o nosso pessoal está psicologicamente, o que é mais difícil. Então, nós estamos, nesses 90 dias, somente arrumando a casa para poder estartar com mais eficácia o nosso trabalho. O senhor falou, fora do ar, nós estávamos conversando e tocamos no assunto ouvidoria da Polícia Civil. Como é que está esse trabalho, já que em 2006, se não me engano, não é que foi criada a ouvidoria, mas parece-me que a partir deste ano de 2015 que ela realmente começa a funcionar. De que maneira a população pode participar? Ou é só para os policiais? Não, pelo contrário. Quando a nossa lei, a lei orgânica da Polícia Civil foi criada, em 2006, dentro do organograma, foi criada a ouvidoria da Polícia Civil. Não vou entrar no método, também não sei o motivo, que essa ouvidoria não foi colocada em exercício. E quando nós assumimos, a primeira coisa que nós fizemos, uma das primeiras coisas, nos primeiros dias, foi colocar a ouvidoria em prática. Então, hoje nós temos a ouvidoria da Polícia Civil. Para quê? Para que seja mesmo o ouvidor da sociedade. Onde possam ligar, fazendo reclamações, fazendo elogios. O que está legal a ouvidoria, nós estamos recebendo muitos elogios. Eu quero aqui já externar os parabéns à equipe do Departamento da Polícia da Capital, onde os distritos, o DEPAC, têm feito operações todos os dias. Isso tem surtido um resultado muito bom. Isso está sendo muito bom. Isso tem já... A ouvidoria tem recebido várias ligações. Parabéns, pessoal. Agora, doutor, o senhor falou aí, nós estamos nesses 90 dias fazendo esse levantamento. Hoje, são 79 municípios no estado de Mato Grosso do Sul. Em todos eles, nós temos delegacia? Todos nós temos delegacia. Agora, com relação... Não, salvo engano, tem duas cidades recém-criadas, que ela existe no papel. Mas ainda ela não foi formada. Por quê? Porque nós não podemos nem, em hipótese alguma, pedir para o governo para que faça, porque também está naquela fase dos 100 dias. Mas todas elas, com exceção, salvo engano, de uma ou duas, nós não temos ainda delegacia de polícia. E com relação às delegacias especializadas, muito se falou e se brigou para que acontecesse o atendimento 24 horas da delegacia especializada de atendimento à mulher, o que já acontece aqui em Campo Grande. Em outras cidades também já tem essa delegacia funcionando 24 horas? E aí podemos falar com relação a Dourados, por exemplo? Ou ainda não existe a delegacia 24 horas na cidade? É. Em Dourados tem o plantão de PAC, que é 24 horas. Mas nós não temos a delegacia especializada de atendimento à mulher 24 horas, como nós temos em Campo Grande. Na segunda-feira ocorreu uma reunião com o governo, onde a Secretaria de Atendimento à Mulher já estão já junto com o secretário de Estado, o doutor Silvio, articulando, fazendo as movidações, para que sejam criadas e efetivadas as delegacias 24 horas do interior do Estado. Bem, doutor, com relação às especializadas, e me perdoe, é que a gente sabe e lembra muito do Garras, que é um trabalho diferenciado, a delegacia especializada de roubos e furtos de veículos, a Defurve, a DERF, e também o DENAR, que são as que mais trabalham, até porque... Hoje, como é que está a estrutura dessas delegacias? Nós temos no Mato Grosso do Sul, a DEAIGEM, Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude, que apura os atos infracionais em termos mais fáceis. São os delitos, os atos infracionais praticados por menores, que é a DEAIGEM. Nós temos a Defraudações, que é especializada em falsificações, que seriam os estelionatos. Nós temos a Polinter, que é a Delegacia de Capturas. Nós temos a Delegacia de Homicídios. Nós temos a DECOM, que é a Delegacia de Atendimento ao Consumidor. Nós temos a DECAT, que é a Delegacia de Atendimento ao Turista e Crimes Ambientais. A DEOPS. A DEOPS, que é de Ordem Pública Social. Nós temos a DEFRON, que é a Delegacia de Trabalho na Região de Fronteiras, que é sediada em Dourados. E a DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. E as outras que você disse, a DEFURVE, 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 a DEFURVE. Agora, com relação ao trabalho hoje da Polícia Civil, viaturas, policiais. E, claro, nós sempre falamos aqui, olha, o número não é suficiente em nenhuma administração. Porque tem aí o pessoal que pede a licença-prêmia e fica seis meses, um outro que já chegou à aposentadoria. Se pensa, o senhor já conversou com o governador, se pensa em realizar concurso ainda esse ano, ou no decorrer de 2015, 2016, por exemplo? É, nós já começamos a conversar disso com o governo do Estado. Ele está sabendo da nossa deficiência, ele está ciente das necessidades, da carência da Polícia Civil dos últimos anos, que nos últimos 20, 30 anos aí, as instituições de Silêncio Público foram esquecidas no tocante a efetivo. Então já foi passado para ele o nosso efetivo, quanto nós temos já pronto para entrar na academia. E creio que, breve, ele já vai estar determinando e autorizando um concurso público com a Polícia Civil. Bem, nós falamos a respeito da ouvidoria da Polícia Civil. Como é que o nosso ouvinte, como é que a população do Mato Grosso do Sul pode ligar? Qual o telefone que pode ligar? Através de e-mail? Ou liga direto na central? O telefone da Delegacia Geral da Polícia Civil? E como é que pode participar com a ouvidoria, doutor Robert Val? A ouvidoria nossa é sediada na própria Delegacia Geral, que é 3318-7900. Ele ligando, ele pede para falar na ouvidoria da Polícia Civil, que ele vai ser encaminhado para lá. Bem, uma outra coisa que sempre preocupou, mas já tem algum tempo, e aí nós podemos dizer, de não ouvir nenhum policial civil envolvido, ou numa quadrilha, ou de repente, trabalhando de uma maneira errada. Esse também é um trabalho que o senhor pretende continuar, ou seja, o policial civil precisa dar segurança à população, precisa trabalhar para a população e não contra ela, não é? É, o Mato Grosso do Sul é um Estado privilegiado, está no tocante a princípios dos nossos servidores. Eu, dos meus 27 anos de Polícia Civil, eu tenho aí quase 10 de Corregedoria. Eu entrei na Polícia Civil como investigador de polícia na Corregedoria, onde ficamos por 8 anos, e no meu finalzinho, antes de eu ser Delegado Geral, eu também estava na Corregedoria nos últimos 2 anos. Então nós conseguimos ter um diagnóstico do nosso servidor. Então, a Polícia do Mato Grosso do Sul, tá? É privilegiada no tocante a honestidade. Claro que existe um ou outro com desvio de caráter que você não consegue filtrar numa academia. Mas eu peço para a sociedade que qualquer informação, qualquer coisa que envolva um policial civil, imediatamente faça contato com a Corregedoria, tá? Ou conosco mesmo na diretoria, que nós vamos de pronto apurar e tirar, tá? Esse cidadão que vem denegrir a Polícia Civil no tocante a qualquer tipo de ação que venha em encontro, em choque com a nossa legalidade. E para encerrarmos, doutor Ruberval, a gente sabe que hoje é muito importante, a Polícia também trabalha e ajuda muito com relação às imagens, não é? Hoje, será que no Mato Grosso do Sul nós teremos aí uma segurança com relação a colocar, principalmente aqui na capital e nas maiores cidades do Estado, câmeras de segurança para que possa ajudar a Polícia Civil e, ao mesmo tempo, inibir a malandragem, porque a Polícia trabalha em cima de imagens, claro, e aí depois digital, e a informação que é o mais importante. Será que nós vamos conseguir em pouco tempo, nas maiores cidades do Mato Grosso do Sul, esse trabalho de imagens para ajudar a segurança pública? No ano passado, se não me engano, o doutor Welito, junto com alguns vereadores, com o presidente da Câmara e com a Prefeitura, já estavam estartando esse projeto para colocar câmeras na cidade de Campo Grande. Isso é bom, isso é ótimo, tá? Mas o que muito tem nos ajudado são as câmeras das empresas privadas, tá? Então a gente incentiva que as pessoas façam isso, não somente para a segurança dele, tá? Nós tivemos aí inúmeras, tá? Dezenas de investigações onde a pessoa foi vítima e nós conseguimos chegar na autoria graças às câmeras que ela tinha em casa ou no seu comércio. Doutor Roberto Valmaurício, quero agradecer o seu contato, o seu primeiro contato aqui com o programa Tribuna Livre, com a população de Campo Grande, como delegado-geral da Polícia Civil. Desejar muita sorte, que continue trabalhando, que continue trabalhando, já que foi delegado, mas por muitos anos aí, trabalhando em várias delegacias aqui de Campo Grande, principalmente as especializadas, que agora possa melhorar esse trabalho, dando assistência a todos os delegados das polícias aí, das especializadas, das distritais, para que nós possamos ter uma segurança bem mais tranquila no estado de Mato Grosso do Sul. Conte com a Polícia Civil, nós estamos aí de portas abertas para que nós façamos, eu creio, que nós, eu falo isso, que nós seremos a melhor polícia do Brasil. Legenda Adriana Zanotto